Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir a Masha que virou o Pac-Man e ela está doidinha pra devorar essas mamadeiras da Mônica Toy. Gente, olha a cara da Mônica, olha a cara da Mônica. Ela não tá nada, 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 nada feliz com essa situação. E hoje também é dia de beijinho, então fiquem ligadinhos no vídeo que o beijinho pode ser pra você. Ok fofuchos, então vamos começar a colorir. Nós vamos começar pelo gorro da Masha que é todinho em rosa escuro. A Masha na verdade não tem essa bolinha aqui na bochecha. Eu não sei porque o desenho veio assim, tá parecendo mais a Peppa. As mamadeiras eu vou colorir com as cores do arco-íris. E aí por último é a Dona Mônica. Mas antes de eu pintar o vestidinho dela, vamos aos nossos beijinhos. E o meu beijinho de hoje vai para Eduarda, Mariane, Yasmin e os primos dela que são a Clarinha e o Victor. Pro canal da Agatha, a Mayra Duarte, Mundo da Lívia, Gabriela, Maria Eduarda. Pra Fernanda, pra Gabriela, Erika, pro Arthur, Yasmin, pro canal Kawaii Gamer, pra Cláudia, pra um outro canal que também se chama Kawaii Gamer e pro João Victor. Um beijo fofuchos! E aqui está a Comilona da Masha e a Mônica Toy prontinhas pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado fofuchos do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixe seu joinha e mande esse vídeo pra todos os seus amigos. Um super beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!